O que aconteceu aqui em São José do Rio Preto? Dois filhotes de capivara foram resgatados pela polícia ambiental depois que eles caíram em um buraco. Ei, bichinho curioso! O Vitor tem um vídeo e vai conversar com a gente direto da redação da Band. Aliás, as capivaras, né, Vitor, são símbolo aqui de São José do Rio Preto, né? É, tem pastel. Nunca comi o pastel no desenho da capivara. Você já comeu, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Ótima quinta-feira para todo mundo que está nos assistindo. Tem esse pastel famoso aqui na Represa Municipal de Rio Preto, que é um pastel em formato de capivara, mas eu também ainda não experimentei esse pastel. E, falando em capivara, o animal que é símbolo aqui da cidade, da maior cidade do Noroeste Paulista, acabou se envolvendo em uma ocorrência aí e deu trabalho para as equipes da polícia ambiental. Isso porque dois filhotes de capivara acabaram caindo em um buraco no bairro Quinta do Lago 2, aqui em São José do Rio Preto. Segundo informações da polícia, Fabiano, pedreiros que trabalhavam em uma obra lá do bairro acabaram vendo os animais depois que eles caíram nesse buraco e acionaram as equipes da polícia ambiental. Foi então que os policiais foram até o local e realizaram o trabalho aí para resgatar esses dois filhotes de capivara. Nas imagens que nós recebemos da própria polícia, dá para ver o momento que os policiais estavam trabalhando ali para fazer o resgate. Foi necessário uma equipe trabalhar para resgatar esses dois filhotes de capivara. Eles utilizaram equipamentos adequados para fazer esse resgate, como cordas e outros equipamentos. E ainda segundo a polícia, ao todo, o trabalho de resgate durou quase uma hora. Mas felizmente, esses dois filhotes de capivara foram resgatados com vida. Eles não tiveram ferimentos após cair dentro desse buraco que tinha aproximadamente 5 metros de profundidade. Então, um final feliz dessa história, os dois filhotes de capivara foram resgatados e foram soltos na natureza. Fabiano? Pois é, bichinho é curioso, não tem jeito. Viram ali o buraco, foram xeretar e caíram de cabeça. Ainda bem, olha, eu não sei como é que viram, viu, Vitor? Acho que alguém devia estar ali por perto. A gente vê que tem ali um rapaz com um capacete ali de obra. De repente, eles mesmo que estavam ali fazendo a obra, se não me engano, aparentemente instalando postes, eles viram quando os bichos caíram lá e aí acionaram a polícia ambiental, que é o correto. Você ligar para a polícia ambiental, até para o corpo de bombeiros, para que eles façam o resgate. No caso aí da capivara, eram filhotes, inofensivos e tudo mais. Mas, às vezes, é bicho silvestre ali, brabo, grande, perigoso. Então, é melhor chamar a polícia ambiental, porque eles estão preparados e acostumados para lidar com isso. Que bom que os bichinhos foram salvos ali, hein, Vitor? Sim, Fabiano, essa história teve um final feliz. Os dois filhotes de capivara foram resgatados com vida, não tiveram ferimentos e já estão aí vivendo novamente na natureza. E você bem disse que, caso a pessoa se depare com alguma ocorrência envolvendo animal, principalmente animal silvestre, porque aqui na nossa região tem bastante ocorrências desse tipo, a população deve acionar imediatamente as equipes da polícia ambiental e também do corpo de bombeiros, porque eles são profissionais especializados nesse tipo de resgate. Então, eles vão fazer da forma correta o resgate desses animais. A gente já mostrou aqui outras situações de animais que foram socorridos e resgatados pela polícia ambiental. Recentemente, a gente teve um tamanduá bandeira que apareceu em um bairro de Chácaras aqui de São José do Rio Preto. Os policiais ambientais fizeram resgate e a soltura desse animal. E os policiais ambientais também alertam para os casos de maus tratos contra animais, principalmente animais silvestres. As equipes têm atuado fortemente contra esse tipo de crime, porque além de ser crime ambiental, as pessoas que são flagradas cometendo atos de maus tratos contra animais, elas respondem criminalmente e também podem pagar uma multa. Nesse caso, foi um acidente envolvendo dois filhotes de capivara, que felizmente foram resgatados com vida pelas equipes da Polícia Ambiental. Fabiano. Perfeito, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.